Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano. Fiquei um dia todo aí sem postar nada pra vocês, cara. Mas é porque não teve nenhuma novidade no Free Fire, né, mano? A especulação do momento era que viria a loja misteriosa aí, né? 7.0, se não me engano. E, cara, hoje dia 25 de outubro, agora são exatamente 4 horas e 2 minutinhos, ou seja, faz 2 minutos que atualizou aqui, 4 horas da manhã, cara. Eu até agora ainda não consegui dormir, mano, acabou meu remédio e eu tô passando aqueles momentos de dores feroz, mas estamos aí, né, mano? Então aproveitei pra vir aqui fazer o videozinho aqui pra vocês, cara, falando aqui sobre a loja misteriosa, né? Então tá aqui, ó, loja misteriosa de Halloween, desconto de até 90%, cara. O pacote Jack Lanterna vai tá lá, junto com o pacote Bastarda das Sombras, são as duas skins principais do loja misteriosa de Halloween, mano. Então a gente já vai entrar aqui no Compre Já e vamos ver quantos porcentos de desconto a gente vai ter. Já que toda vez que eu tentei abrir alguma coisa aqui fazendo vídeo, pra vocês sempre deu sorte, né? Então, galera, deixa um like aí pra tá dando mais sorte ainda pra gente e quem deixar like com certeza vai tirar mais de 70% de desconto, hein? Então deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos lá, vamos tentar aqui nossa sorte no Loja Misteriosa. Vamos ver quanto que vai dar, a gente clica uma vez ali, né? E depois você tem que clicar aqui em parar, mano. Então vamos lá, vou tentar clicar na hora que passar o número 1 ali, tá? Então 7, 9... Empertei no 9, mano, mais ou menos no 9 por aí. Vamos ver o que que vai dar. Ixi, nossa, sério, deu muito pouco de desconto, hein? Vai dar uns 40%, 40, 50, 60, 60%. O que que é isso, Garena? Aí você me quebra, mano. 60% de 90, cara. E ainda bugou aqui o trem, ó. Aí entrou agora aqui, calma aí. Vamos ver aqui. Então o que que eu consegui aqui, mano? Meu Deus do céu, 60%. Caraca, velho, Garena. Dessa loja que eu não vou comprar nada, mano. Porque eu preciso gastar no mínimo, no mínimo, 700 diamantes pra eu conseguir esse pacote aqui, ó. Tá? Então eu tenho... Aliás, esse preço eu tenho que gastar 700 diamantes pra conseguir liberar essa skin aqui do Jack Lanterna por 599. Funciona assim, mano. Como que funciona? Você escolhe a porcentagem, beleza? Você escolheu? Todos os itens que tiveram aqui na loja vão ser pelos descontos que você conseguiu. No caso, eu consegui 60% de desconto, né? Então o título de arma royale custava 50, 50 diamantes, caiu pra 20. Esse pacote aqui do Gannister, que era 999, eu vou ver pra 399. E assim vai todos os descontos aqui da loja. Tudo caiu pra 60%, mano. Tá ligado? Então tudo aqui tá por 60%. Mano, essa mochila aqui eu sempre quis ter ela, ó. Tá aí a chance, né? Por 199, ela era 499. Foi por 199, tá? Então esse é o pacote. Só que pra você poder pegar a skin principal, seja ela masculina ou a feminina, você precisa gastar o que tá aqui nessa barra. No caso, o meu é 700 diamantes. Depois que eu gastar aqui, que eu fizer as compras, no valor que tá aqui, aí eu vou liberar a skin principal por esse valor. Em vez de eu pagar 1.399, eu vou pagar 599. Mais ou menos assim, então, quer dizer que eu vou ter que gastar, se eu quero realmente essa skin, eu vou ter que gastar 700 mais 599, que vai dar 1.359 diamantes. pra eu conseguir pegar ela. Claro que não é bem o preço dela, não seria 1.359, porque eu gastaria comprando outras coisas aqui, né? Por exemplo, tem esse terno preto que eu queria, entendeu? Só que, ó, eu só tenho 918 diamantes, então pra mim não vai dar de comprar nada aqui, porque eu preciso no mínimo gastar 700 diamantes pra poder conseguir comprar ela por 599, tá? Ou seja, 7 mais 6, 13. No mínimo eu tinha que gastar perto de 1.300 diamantes aí pra tá conseguindo pegar ela, mano. O que pra mim não é vantagem nenhuma pegar uma skin por esse valor, sendo que o próximo passe de Elite já está bem próximo, né? Posso vir aqui e mudar, mano. Eu vou mudar só por curiosidade. É 10 diamantes pra você mudar. Caso você for uma menina e saiu ali aqui a skin masculina, pra você mudar você tem que pagar 10 diamantes. E se você for um menino e quiser mudar pra uma masculina, também vai ter que pagar 10 diamantes, né? Então vamos gastar aqui esses 10 diamantes pra gente ver o que tem aqui no prêmio feminino. No feminino já veio bastantes skins, mas a regra continua a mesma, tá? No caso eu vou comprar o pacote aqui por 559, mas tem que gastar 700. Então aqui, o que tem aqui, ó? Tem as skins do pacote elemental, rainha, pacotinha de azul. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem caixas de arma, tickets da incubadora. Bateu sono. Skin da panda relâmpago, né? Caveira sangrenta, tal, tal. E o passe de Elite por 240 diamantes. Em vez de você pagar 600, que era o passe normal, você vai pagar 240. Cara, pra ser bem sincero pra vocês, a única coisa que me interessaria aqui, sem sombra de dúvidas, seria as skins, né? Vou voltar agora, vou gastar mais 10 diamantes pra voltar. Então deixa o like aí, mano, porque eu tive que fazer isso, né? Então, aqui, ó, nas skins masculinas, você pausa o vídeo onde eu tô mostrando as skins pra você ver os itens certinho que tem aí e ver se compensa pra você mudar ou não aqui, né, mano? Porque 10 diamantes, mano, pode não ser nada, mano. Mas pra mim, 10 diamantes faz uma falta da bexiga, mano. Porque por 10 diamantes, se eu tiver 690 aqui, eu não consigo comprar o bonequinho, né? Então 10 diamantes pra ficar trocando aqui, eu gastei 20 agora, né? Então merece o like, né? Vamos lá. Então é isso aí, galera, que veio aqui, mano. As regras é assim mesmo, durante o período. Essa aqui, essa loja misteriosa, ela vai durar 6 dias, né? Ou seja, essa semana toda aí, até a próxima sexta, vai estar ela aqui, mano. Eu, particularmente, só me interessei pelo terno preto, pelos vouchers da incubadora, é claro que isso aqui eu tô juntando bastante e todas as incubadoras eu quero pegar daqui pra frente. E a mochila sangrenta, tá? É a única coisa que me interessou. Então, seria 199 mais 32 diamantes aqui de um voucher, né? A gente só pode comprar 20, né? Então, no caso, no máximo, você vai gastar 640 diamantes aqui, ó. É, galera, comenta aí o que você achou a respeito da loja misteriosa, mano. Eu não gostei não, porque meu desconto foi muito pouco. Quem sabe na minha conta secundária venha um desconto maior e eu posso estar comprando alguma coisa lá e mostrando aqui pra você, beleza? Falta um dia, cara. Um dia pra gente poder aí fazer todos os eventos do Halloween, mano. E, é claro que já apareceu aqui, ó. Colete tokens em locais específicos bermuda e purgatória. Você vai estar podendo coletar esses docinhos pra você estar trocando aí por esse paraquedas ou por essa... Acho que isso aqui, se não me engano, isso aqui é uma máscara, mano, tá? É uma máscara isso aqui. Vamos ver o que tem mais aqui. O tabuleiro, né? Pra galera aí que ainda não fez. Eu tô faltando... Cair nessa bendita casinha aqui do esqueleto. Então, eu ainda não consegui pegar ainda essa skin. Muita gente já conseguiu pegar, mano. Royale especial a partir de 99. E eu acho que é só isso, mano, que vem aqui de diferente e de novidade, cara. Deixa eu coletar meus itens aqui. Mas é isso aí, galera. Fica por aqui mesmo. É só pra mostrar a loja misteriosa que já chegou. Vamos ver se tem algum evento aqui diferente, cara. Deixa eu ver aqui. Talvez, às vezes, apareça aqui no evento. Ainda não apareceu ali. Não, ainda tá tudo mesmo. Deixa eu coletar já meu bichinho aqui, né? Vou fazer minhas missões agora pra tentar pegar a minha skin do Frankenstein. Se eu conseguir pegar, eu vou gravar um vídeo aí mostrando, pegando ela. Beleza, galera? No mais, galera, meu muito obrigado aí pra você que tá assistindo o vídeo agora pela manhã. Já deixa um like aí no vídeo, tá? Pra tá ajudando a gente. E é isso aí, mano. Deixa eu fechar tudo aqui. Bem, então vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui.